O Santiago tem 15 anos e já tem problema com sono. No caso dele, excesso de sono. Durante a tarde, na aula, sono. Muito sono. Ele veio passar a noite numa clínica pra entender o que tá acontecendo. O Santiago agora tá lotado de fios aqui na cabeça, na barriga, na mão. Cada um deles tem uma função, né? Sim. Então, isso daqui é uma cinta de esforço respiratório. Isso daqui pra ver a respiração do abdômen. Isso daqui pra ver a respiração da parte torácica. E esse daqui é um termiço que vai verificar a respiração pelo nariz, ver ronco e apneia também. E esse daqui é oximetria, né? Que a gente fica acompanhando também, né? Oxigenação e o cardio também. A gente fica acompanhando a parte do cardio pela oximetria. Agora, você acha que vai dar conta de dormir com esse tanto de fio? Eu vou tentar, mas não tô muito confiante. Mas vai. Mas agora o interessante é, se a pessoa não dormir, tanto quanto dorme em casa, também dá na mesma, né? O resultado é igual. Sim, porque é levado em conta essa parte que o paciente não está no seu habitat de todos os dias. Então, a análise é em cima dessa diferença. Segundo esta neurologista especialista em transtornos do sono, existem mais de 80 tipos de distúrbio. E é preciso estar atento aos alertas. As causas podem ser bem variadas, né? Desde um transtorno do humor, como uma ansiedade, um quadro depressivo, até algum fator inadequado, hábitos inadequados durante a vida que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua trajetória e que atrapalha o início do sono. Quase metade da população brasileira tem dificuldade de pegar no sono. O pessoal deita na cama e não consegue dormir. 45% da população tem insônia. Mas aí também tem aquelas pessoas que deitam e dormem, só que tem ronco ou apneia. E aí, no dia seguinte, acordam cansadas, com sono e o dia não é bom. E para resolver, os médicos vão atrás das causas. Porque quando não está conseguindo dormir direito ou não está tendo um sono de qualidade, não é só tomar remédio para dormir. A gente tem que ter uma investigação ampla a ser feita para ver a causa, para realmente tratar o problema. Mudar hábitos, como por exemplo, ter hora para deitar e levantar e fazer atividade física, ajudam na qualidade do sono. Também é importante diminuir os estímulos na hora de dormir. Ficar exposto à luminosidade, próximo da hora de dormir. Evitar ter TV no quarto, porque a hora que deita, às vezes a gente liga a TV e essa luminosidade vai inibir a nossa produção de melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir. Então evitar também celular, qualquer rede social, próximo à hora de dormir e principalmente quando está deitado para deitar, para dormir, para pegar no sono. Um sono ruim piora e muito a qualidade de vida. Dormir oito horas por noite é o recomendado. Então mude os hábitos antes do sono. E se não der certo, o melhor é procurar um médico para ter uma noite tranquila. É, gente, dormir bem faz toda a diferença, né?